Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho e o pessoal tá precisando de roupa de frio, ainda bem que tinha as peles de trumbo ali, eu coloquei já o Gabriel aqui pra fabricar vamos até acelerar aqui, caiu uma cápsula de escape, o que tem pra nós lá? Tem um inimigo, onde que isso aqui tá? Tá num lugar ruim? Não, não tá num lugar ruim não, mas tá muito longe pra ir buscar o corpo pra tentar fazer alguma coisa e o Poan tá machucado ali, como é que tá a saúde do Poan? Tá com o estômago destruído, ele tá sem pulmão, nossa, ele tá sem pulmão, mano meu Deus, como é que tá a situação dos outros? Ok, os outros tão mais de boa, entre aspas, né? Eu coloquei pra colocar uma bancada aqui, ó, de alfaiate elétrico, porque pra melhorar essa fabricação de roupa, né mano? Não, não quero saber de quest não pra melhorar essa fabricação de roupa, como é que tá isso aqui? Gabriel foi dormir falta 56, tá quase terminando alerta crítica, hipotermia é, eu preciso desses casacos dá pra fazer dois casacos de pele de trumbo tá muito ruim, mano, a situação tá muito ruim então vamos melhorar essas coisas aí ó, já começou aqui já, ó já entregou, o que? 20 de aço tem mais aço aqui tem mais 40 a Arlene também fabrica bem, né? então Arlene prioriza aqui a função isso isso entrega aqui o que falta? tem plástico e aço, tem componente, beleza nice e vou tentar deixar mais confortável olha, eu pus ali dentro por causa da temperatura, tá? temperatura mais agradável pra não tomar penalidade mobília eu vou meter aqui uma poltrona de... o que que eu tenho aqui? o que que eu tenho aqui de couro? não, pele de trumbo não, né? você tá de sacanagem pano poltrona de pano oi o movimento que tá ali embaixo essa aqui eu quase não tô usando agora, né? deixa fazer, vai deixa fabricar Gabriel, por favor, Gabriel termina isso aqui eu preciso disso, mano eu preciso disso porque tá muito frio o Gabriel tá de boa o Cono tá com 44 o Arlene tá com 71 eita, a Sueli teve um ataque cardíaco meu Deus ela precisa de outro coração ela caiu? não ela precisa descansar aí, beleza descansa ela precisa de outro coração, mano pior que ela é minha médica, né? ok, vamos lá temperatura menos 44 Arlene menos 71 Sueli menos 39 ela que precisa desse casaco aqui esse casaco tá dando isolamento de 74 o Cono primeiro, né? que ele sai mais a Sueli fica dentro de casa foi forçado ok quanto é que ficou agora o isolamento do Cono? ótimo até que enfim menos 79 aí o Gabriel tá fazendo o próximo e é o da Sueli e aí? dá pra tratar? não dá, né? tem que esperar descansar até ser curado não adianta deixar ela descansando se ela tiver um ataque cardíaco ali de morte eu preciso fazer um transplante de coração nela quem pode assumir essa pipa aí? medicina 0 Arlene tem 3.5 o Gabriel tem 5.73 a chance de sucesso na cirurgia do Gabriel é de 60% meu amigo o negócio não tá bom Gabriel faz isso aqui que eu preciso desse isolamento pra frio, mano urgente depois você faz tem que fazer aí e aí eu vou criar as receitas aqui agora de costura pele de trumbo fez toda calma aí isso nossa desliguei na hora as bateria não não deu tempo sei que eu tinha desligado na hora me lasquei vai o Gabriel com folgado ele trocou ele pegou o excelente o Gabriel olha isso isolamento de frio 81 o Gabriel agora tá com menos 86 de isolamento e o Cuon vai pegar o próximo que é esse aqui precipitação tóxica nossa vai me afetar muito aqui nesse fim de mundo é vai estragar os corpos prioriza esportejar aqui isso o mecanoide não tem problema não vai estragar tem um corpo aqui que eu tenho que pegar vai estragar por causa da precipitação tóxica isso Gabriel conserta aí isso é pele de pantera tá o que eu vou fazer aqui agora eu vou adicionar aqui uma tarefa vamos começar devagar aqui não vou fazer remenda de cor então casaco vamos lá vamos devagar casaco esse casaco detalhe proibir tudo esse casaco aqui é o casaco de pele de trumbo e de pele de urso esse casaco sempre que tiver disponível eu vou fazer então esse casaco é sempre certo adicionar tarefa o próximo o próximo pode ser casaco pode ser qualquer coisa mas tipo porque vai ser de pele humana então vamos adicionar mais um casaco aqui detalhe proibir tudo pele humana sempre certo agora vamos para as tocas detalhe permitir fazer toca com qualquer coisa que esteja disponível nós vamos fazer até ter duas tocas sobrando até ter duas tocas sobrando quadrabilidade de 60 a 100% acho que assim tá bom né é duas tocas sobrando ok deixa a toca sempre aí disponível cápsula de escape é um aliado que beleza vamos colher tudo desse cara olha aí suelen ela tá com obstrução na artéria mano eu não sei se eu vou arriscar não vamos resgatar resgatou medicina sem medicina ok curou tudo agora nós vamos para medicina aqui independente então se você é independente ninguém liga se eu passar a faca em você vamos lá eu preciso de o pulmão do pulmão o pulmão esquerdo do pulmão meu amigo você se lascou muito pulmão esquerdo medicina natural suelen nice foi isso o pulmão agora vamos adicionar tarefa vamos colher o rim tem situações que você consegue colher os dois rins do cara priorizar operando mas é perigoso quem pegou infecção ah meu amigo você vai com infecção e tudo pulmão esquerdo removido rim esquerdo removido adicionar tarefa coração coração esse cara tá bom né priorizar operando priorizar operando morreu GG esqueci de tirar a roupa de novo meu Deus do céu eu não aprendo tá deixa eu ver agora que eu vou aprontar aqui tá colhendo já eu tenho aço não não tenho aço tem que tem que detonar essas coisas que tem que fazer aqui né eu ia colocar mais coisas pra fabricar vamos continuar aqui então eu coloquei toucas agora eu vou colocar pra fabricar calças detalhe eu só vou permitir tudo eu só vou proibir trumbo o resto o resto pode ser qualquer coisa o resto pode ser qualquer coisa não importa fazer até ter duas calças disponível de 60 a 100 adicionar tarefa camiseta ou camiseta de botão camiseta de botão é um pouco mais cara mas ela também é um pouco melhor então vamos pegar o mesmo esquema detalhes permitir tudo remover pele de trumbo fazer até ter duas com qualidade com qualidade não de 60 a 100 pontos de vida então eu tenho calça camisa casaco e touca é o suficiente por enquanto o restante não importa fechar Gabriel tá meio situação estranha aqui né o que aconteceu acho que já perdeu o bônus né tá nu Gabriel tá nu e aí Gabriel tá na hora de começar a fabricar umas roupas aí né mano você tá meio devagar ok vamos deixar eles acordarem bom vamos lá a galera acordou deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui que agora eu vou eu acredito que eu vou fazer uma coisa arriscada agora o corpo aqui acabou apodrecendo né não deu tempo é pô você tem que fazer isso rápido porque se não aquele corpo ali eu vou perder acelera aí nice Gabriel você tá pelado prioriza isso aqui e bom você fez comida o suficiente tem 59 beleza tem bastante coisa vamos lá mano saúde operação adicionar operação implantar pulmão esquerdo melhor medicina e vamos vamos lá deitou suelen 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 foi pegar um componente avançado não sei de onde ela arrumou isso de onde ela arrumou esse componente mano suelen tá roubando e vamos operar ela não tá com humor muito bom não mas tenho medicinas ótimas aí pra fazer essa operação então eu vou aproveitar e vou operar ela na sequência eu vou arriscar pego o pulmão saúde nice não dá pra tirar estômago infelizmente caiu um pedaço espacionável aqui perto ok e agora eu vou arriscar isso aqui que eu tenho uma medicina muito boa então eu vou meter aqui melhor medicina possível operação e implantar o coração eu não vou ficar arriscando não ela zoada assim com esse coração bichado aí quem vai operar vai ser o Gabriel nessa cama aqui mano é excelente esse colchonete ele me dá um fator 110% sucesso cirúrgico essa cama de madeira operar no colchonete é melhor do que operar então tá bom Gabriel você tem 5.73 de medicina você vai usar a melhor medicina do mundo agora tem que ter 8 para implantar o coração vai precisar treinar um pouco hein Gabriel essa medicina aí o Kwon não pode nem fazer medicina e a Erlene tem 3.5 é por enquanto infelizmente tem que cancelar a operação não sabia que tinha que ter 8 de medicina para implantar esse coração aí mas tá bom pelo menos o pulmão do pulmão garantido né acho que o Gabriel já vestiu alguma roupa hein ó já vestiu tá vestindo já camiseta de pele de urso calça beleza beleza rifle de precisão muito bom sabe o que eu quero fazer antes de finalizar esse episódio eu quero que o Gabriel Gabriel não a Erlene priorize a usinagem dos mecanoides deixa eu só ela acordar na verdade ela tá bem eu não sei por que ela tá dormindo ai droga vai zoar toda minha plantação mano rodar vamos tentar passar a faca no que a gente puder aqui que der pra salvar não vai salvar nada aí boa não deu não deu pra salvar nada infelizmente não deu perdi toda a plantação eu posso desligar já e a Erlene vai comer ah tem que desligar aqui por isso que minha energia tá indo a Erlene comeu prioriza desmontar os mecanoides bom pelo menos o problema do frio eu consegui resolver aí Gabriel essa é a hora mano acabou o efeito do casamento né iguais estão tudo doidão ó apodreceu rápido hein opa nave psica então temos lanceiro 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 e piqueiro é uma boa situação pro morteiro hein porque eu não tenho proteção ali sem proteção é perigoso nave psica é uma porcaria mano porque vai ficar me zoando ih agora zoou todo mundo o Ellen foi irritada Gabriel tá com função alimentar tá uma beleza isso aqui virou virou bagunça esperar passar aqui o efeito esperar passar o efeito beleza passou a compulsão aqui do Gabriel quem é que tá aqui é o Gabriel quem que tá deixando ele tão bravo assim zumbi do psíquico é verdade a nave ali mano eu tenho que eu tenho que ir lá agora eu tenho que ir lá agora 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 quem vai equipar o que a Sueli não pode equipar nem a granada de impulso né eles não fizeram a granada o Marcelo eu vou tentar destruir a nave com o Morteiro usar Morteiro usar Morteiro forçar ataque aqui você não pode atacar você tá de sacanagem que eles tacaram o Morteiro lá do outro lado mano não é pra segurar o fogo aí pô nossa tô cego é aqui Gabriel usar Morteiro e Puan usar Morteiro quanto tirou de vidro isso aqui tirou 200 ah mano vocês vão gastar tudo os Morteiro deu pra brincar batei um eu consigo chamar os caras pra cá será Gabriel você tá descansado você tá dormindo quer saber se eu consigo chamar os caras pra cá nossa eles retornaram eles não vêm atrás que droga Gabriel tomou um pipoco nunca mais vai esquecer como é que tá a situação dele Suelen Suelen vai cuidar do seu marido Uh Uh Aquela na piscica tá me zoando bonito Não adianta eu fazer a granada de pulso porque eu não tenho não tenho como chegar perto preciso chegar perto pra E agora Todo mundo tá com rift de precisão Eu acho que eu tenho a vantagem com os rift de precisão contra os lanceiros Contra os lanceiros eu tenho vantagem Agora o problema é esse maluco aqui o piqueiro Esse cara é o problema Deixa o Gabriel se curar e a gente tenta ir lá Então rolou uma intensificação do zumbido aqui mano Precisa ir lá agora Como é que tá a Erlen? Não comeu Vai comer Come aqui Infeição de sobrevivência embalado Ok O Gabriel deve tá quase curado Como é que tá a saúde dele aqui? Dor pequena 99 e 100 Ok Dor nenhuma Vamos ver se eu consigo Ah eles vieram de de monte mano Deixa eu diminuir a velocidade aqui porque assim é muito rápido Não O piqueiro não Tem um limite de alcance Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a área desse Toma 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 Vocês não vão errar Vocês não vão errar Mota Meu Deus Meu Deus Mais um tiro Será que dá? Dá um pouquinho o Gabriel consegue alcançar O de trás também tá Mano Isso aqui tá uma Nice Você não vai tomar tiro Gabriel Se eu der um passo pra trás eu tenho vantagem Se eu der um passo pra trás eu tenho vantagem Vamos tá zoado hein Volta pra casa pô Ih caramba o maluco me viu ali Esse cara Uma questão de comida 7.3 Gabriel mano de humor Péssimo momento pra ver essa nave Zumbido psíquico médio mano menos 22 é muita coisa O Gabriel tá com 40 do desabafo Mano não vai ter jeito Eu preciso resolver isso agora Ah Gabriel Você também não derruba nada mano Vocês tão de boa Aí boa Vai pra trás deixa a Arlene acertar o outro Eita Chega Deu muito ruim Onde é que tá o Gabriel aqui 8 horas Eu preciso esperar passar mais um dia pra voltar O pulmão conseguiu chegar na cama Gabriel talvez caia no caminho A Arlene consegue chegar de boa tá sem nenhum perigo imediato Eu vou liberar medicina média pra todo mundo Oxe Mario Mario Gabriel tá na penduraça Vamos acelerar 6 horas 5 horas Suelen Deve dar Seu marido Meu Deus Beleza Currucuam agora Tá do lado Tá do lado também Acabou minha medicina Ok Vai ter que esperar o pulvo se curar Provavelmente vai ter uns ataques aqui Está o ar livre deteriorando Tá Vamos aguardar eles se curarem e tentar nesse episódio ainda aqui resolver isso Nossa senhora Se o subido psíquico piorar eu tô lascada Vamos aguardar que eles ficarem bons de novo Eita Arlene pegou um câncer Tá estável Meu Deus do céu Prioriza lá o tratamento Ainda bem que você é boa médica Mas sem medicina é osso Quanto falta pra nascer aqui Péssimo momento pra gastar medicina Agora já foi Já tratou Deixa a galera se recompor Acho que eu tô na vantagem aqui agora Não sei se eles vão se curar 75 61 Acho que eles não se curam não Acho que aqui dá bom a próxima vez que eu vier Beleza Vamos aguardar que eles se curarem Espero que não Ah tá Catatônico não tem problema Ok Vamos aguardar Bom O que que tá acontecendo aqui Intensificou ainda mais o zumbido Agora tá no talo O Gabriel tá catatônico ainda tá deitado Tá bichado ali o Gabriel Mas o Cuon e a Arlene O Cuon acho que acabou de desabafar Desabafou agora E a Arlene ela tá ali no limite mas ela não é afetada pelo zumbido Eu vou aproveitar que os dois se curaram e que o Cuon tá com o bônus agora de 40 e mano vou ir pra cima de novo Gabriel que se lasque como é que eles tão aqui de Nossa eles nem descansaram tem que esperar descansar Droga peraí que eles vão voltar pra cama Onde é que a Arlene tá A Arlene tá mais de boa O Cuon tava zoado que ele tava em estado de fúria Ok Comerciante de produtos exóticos Não é isso que eu quero O Gabriel podia se curar né Tem um bom momento agora pra ele sair do estado psíquico catatônico Tá bom Cuon Chega Trabalhar Você é bom de tiro mano Você não pode errar É aqui que eu quero Negrosidade Fala Vitinho Seja bem-vindo ao canal Obrigado por se inscrever E eu tomei o tiro É um tiro e uma fuga E aí Aí você vai dar ruim Bom Arlene Você tá de brincadeira With me O que a sua Arlene quer aqui Não Negativo Volto pra casa Mano Vocês Tão de sacanagem comigo Vocês não conseguem acertar um tiro nesse maluco A chance desse bicho me acertar Precisão dele Se eu clicar nele põe em cima de mim Ele tem 14% 14% de chance de me acertar A chance do Onde acertar ele É de 21 13 horas Põe o pão morrer Nice Vamos lá gente Confio em vocês Só mais um Nice Mais um Mais um Mais um Mais um Droga Tem que afastar Com 11 horas Tem um perigo imediato Meu Deus Que micro game Mata Tá Então mata Destrói esse bagulho Logo Vai mano Acelera Vai morrer Oito horas Não Não vai morrer Não Ele consegue Agora você vem Filha da mãe Esse bicho Perdeu a arma É uma impressão Minha Ele perdeu a arma Mano Gabriel também Não levanta Não tá nem aí Pra hora do Brasil Erleni Meu Deus Mete bala Vai pra casa Todo mundo Que deu bom Saúde do pão Como é que tá 7 horas Vamos acelerar 6 Caiu Erleni Resgata Nice Nossa Acabou de sair Da nave O Randy Tá de sacanagem Comigo Carrega ele Pra cama Suela Prioriza o tratamento Nice Como é que tá Erleni Erleni Tá safe Mas é bom Dar um tratamento Ali nela Pra não pegar Uma infecção Caramba Mano Gabriel Folgado Mó bagunça Ok Tá Não foi de todo ruim Me deu bastante coisa Aqui Mas Deu trabalho Deu trabalho Ok Vamos lá Pessoal Tá tudo fora De risco Já Infelizmente Acabou a energia Perdi toda Minha plantação Mas eu tenho Bastante comida Garantida Mas eu tenho Bastante arroz A Erleni Se curou Completamente Ela já Vai começar A buscar As coisas Lá Desligar Isso aqui Marcelo Se você não desligar Isso aqui Não vai carregar As baterias Nunca Aí Gabriel Nada né Surto catatônico E ficou por lá Mesmo Falou que não vai levantar Mais não Bom Beleza Aproveitar que tá Todo mundo safe Agora Vou finalizar Esse episódio Por aqui Deu bom Mano Deu trabalho Isso aqui Episódio Foi intenso A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho